Fala aí, queridim. Beleza, guys? Vamos lá. O Jim foi o meu primeiro divertido quando saiu. Depois eu peguei nojo dele. Então, eu gostava muito do Jim quando eu podia fazer duas Infinity Ed nele ou explodia qualquer um. Você tá ligado que, tipo, eu fui um dos únicos que fazia build full crit, né? Eu só pegava Infinity Ed e falava, foda-se. Ele tá uma puta. Eu não tô de sacanagem. Eu pego, eu pego. Não, não. Vai de boa, vai de boa. Fica de boa, fica de boa. O que é muito doido, vai de boa. Oi, errou. Passou uma lança na frente da minha lança. Quebra aqui, quebra aqui. Entra aí, entra aí. O nego é querer jogar o Ard. Quando... Ó, joga um Ard aqui. Quando o nego for querer jogar o Ard pra conferir se tem gente aqui, a primeira coisa que você vai fazer vai ser o K. Ele vai chegar, tipo, nem se atingir aqui, ó. Tá ligado? O negócio é acertar o Rook, mas vamos lá. Ou aqui, que seja. Eu tô enferrujado, lembra disso. Ele vai querer juntar até aqui pra jogar aqui. Uhum, eu tô enferrujado, só lembra disso. Não tem problema, não. Bardo, até hoje, Guilherme, é um dos campeões que eu mais gosto de jogar. Se eu não tivesse de blitz, eu provavelmente estaria de bardo aqui. Bardinha é maneiro, velho. O Scarleto, o Scarleto já viu meu bardo. Meu bardo é escuroto, eu sou full ofensivo. Filha da puta, né, Guilherme? Eu sou full babaca. Dando mais dano que o Adela. Moleque, é batada. Ela vai vim, ela vai vim, ela vai vim. Eu vou guardar o Rook. Ah! Mentira, você não pegou. Pegou na pontinha, mas ela já tava fora do alcance. Ali, depois do flash. Caralho, essa habilidade é escurota. Tu formou os três minions de uma vez só. Eu não vou nem usar o bagulho agora, porque eu quero te dar... Eu quero deixar acertar o controle da rota. Peguei. Ah, caralho, o Kevin Costner. Eu fico meio puto com o Minion Kevin Costner, velho. Mais um, isso. Dois. Eu vou. É ela mesmo. Ok. Já estou. Mais um alto. Mais um alto só. Isso, nice. Ah, estou pegando. Tenho problema, tenho problema. Minion, Minion, Minion. Peguei, relaxa. Tem essa skill meio roubada. É, pois é. Ah, agora ele veio. É ela. Mais um, mais um. Mais um, eu sou da puta. Ai, que merda dele, eu sou por tão pouco. Saiu. Ele flashou na hora que eu tava passando alto. Eu não tenho coisa pra pegar. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Deu bom. Tem que tomar cuidado, ele vai vim aqui. Eu vi você perdendo aquele Minion, tá? Tem que tentar pegar a parte de cima, relaxa. Tá, tá mesmo. É, ela tá topo. Caralho, a gente tem um terceiro player aqui, mano. Eu adoro o Zero. O Zero é tipo o Yuvi, tá ligado? Ativado. Tá ligado quando você joga COD? Que tem aquela porra daquele negócio que rastreia vagabundo? Isso aí, isso aí. É o Zero. Não é não, mano. O Zero é um cara que se tivesse um pouquinho mais de... Eita, caralho. O Yuvi tá puto. O Zero, se tivesse um pouquinho mais de esforço, ele provavelmente pegava coach de time aí. Caralho, Yuvi tá puto no Jax. Caralho, o Jax meed! Não, o Jax meed, velho. Que isso, velho? Eu pego esse. Ai, eu trolei. Pega esse aqui que você não vai pegar. O outro é teu. Eu pego. Obrigado, lindo. Ai. Eu pego. Ah, ok. Pegou os dois. Não, eu pego não. Pegando. Você quer ser full Skrout mesmo nessa lane? Eu já sou full Skrout na vida, mas fala. Estou aberta. É verdade. Você vai ganhar velocidade com o Ben, vai tirar 5, vai cruzar o E e assim... Ué, eu puxi o Rakan. Rakan mesmo, vou no Rakan. A gente atira eles da Lazy. Só pega o canhão. Pega o canhão, pega o canhão, é teu. Tirar o ar deles aqui. Perdi o canhão, velho. Que o Mino trocou o agro. É horrível isso. Mano, você já tá com o dobro de farm dela quase. Peguei. Papa na torre mesmo. Papa na torre mesmo, seu pedaço de merda. Fica na fé, compadre. Você tá achando que Berimbó é gaita? É isso aí mesmo? Tá achando que Velotrol é limusine, porra? Então, Fialho, a série A, Z vai voltar, mano. Mas primeiro eu preciso voltar a jogar o jogo pra valer. Eu não quero fazer uma série... A série A, Z é decora no bote. É tipo, eu não quero fazer uma série aonde eu não consiga trazer pra vocês o melhor conteúdo possível. Eu me nego a fazer isso. Eu me nego a fazer isso. E tem uma coisa que aconteceu que, tipo... O Total Bisco e o Timothy faleceu. Infelizmente, é tipo... E eu falo bastante sobre ele porque, pra mim, ele foi uma referência. Cara, ele teve câncer. A história dele é foda. Porque, assim... Ele tava se sentindo mal. Ele tava com problema no cu, literalmente. E ele não foi no médico. É tipo, ele sangrou pela bunda e não foi no médico. E ele demorou muito pra ir no médico. E quando ele foi no médico, ele descobriu que ele já tava com estágio 2 ou 3 de câncer. Avançado lá. Então, tipo... Eu acompanhei o tratamento dele porque, pra mim, ele é uma referência como pessoa. Ele é uma referência como criador. Ele é uma referência em tudo na minha vida. E o meu canal, hoje, é tipo... Ele existe por dois motivos. Primeiro, pelo apoio que a Bruna me deu. Porque ela que me estimulou a criar o canal. E... Pela influência que eu tive positiva do conteúdo dele. Então, tipo... Boa parte do meu conteúdo original foi baseado diretamente no conteúdo dele. E eu não tenho problema em falar isso nem fudendo. É, tô ligado. Eu não tenho problema em falar isso nem fudendo. É triste pra caralho. Porque, tipo... Ele tava numa última esperança, tá ligado? Pra ver se ia dar certo. Peguei. Peguei na ideia. Tem TP, sai. Tem TP, sai. Tem TP, sai. Tem TP, sai. Não dá, não dá, mãe. Caralho, é o Temer. É o Temer. É o Temer, mano. O Temer trouxe a galera pra rua. O Temer trouxe o exercício. Nossa, o TP do Rumble, hein, o Rumble. O TP do Rumble demorou um tempo. Mas eu acho que cobrou um... Nossa. Ele só vai cobrar em cima. Eu não pude voltar. Porque se eu voltasse, eu tomava um knock-up. É, eu tô ligado. Eu não vou tankar tua lança, não. Vai tomar teu cu. Peraí, onde foi esse vídeo? E, tipo... A parada dele é que ele tava na espera de um milagre. Ele tava muito na espera de um milagre, tá ligado? E meio que aconteceu. Milagre não veio, basicamente. Não, aconteceu. Aconteceu. Deram pra ele... Ele tinha, tipo, três anos de vida. Deram pra ele que ele tinha sido curado. Deram pra ele que o câncer sumiu. Só que... Você tá ligado quando o câncer é uma parada escrota? Porque, às vezes, ele parece que some. E, tipo... Ele volta com tudo. E foi o caso dele. E quando voltou, ele voltou já em estágio terminal. Há um mês atrás, ele fez o último update de vida dele. Onde ele falou que ele tinha... Três meses ou mais de vida. Tipo, alguma parada assim, tá ligado? Nossa, mano. Então, assim... Pra mim, foi bem pesado. Porque, como eu falei... O cara, pra mim, foi uma referência em tudo. Tipo, em muita coisa na minha vida. Meu flash... Ué, que porra foi essa? Foi muito estranho esse flash. Eu cliquei na ordem certa aqui. What the fuck? Por que essas coisas só acontecem comigo? Me diz. É maluco. Você apertou tão rápido que o que saiu... É, eu acho que eu apertei, tipo... Rápido demais, tá ligado? Mas, caralho. Vai tomar no cu. Mas, assim... Pra mim, tá pesado pra caralho a morte dele. Eu lido muito... De boa, geralmente, com morte de nego famoso. Os caralho a quatro. Mas, no caso dele, tá foda. Tá ligado? Eu vou dar um knock-up. O que ele achou que ia fazer ali? Me diz. Nossa, se eu tivesse um pouco mais de bola. Virando coisa. Virando coisa. Não, não. Não tinha o que fazer, não. Não, se você virasse nele, eu matava. Confia na minha call também, por favor. Ah, o Akechá que não procurou. Fala aí, Tegra. Mas... Qual é a parada do Total Biscay, tá ligado? Ele me lembrou uma parada que... Eu levo pra mim na vida toda. Eu não quero ser mais um. E, tipo... Ver o impacto que ele causou no mundo dos jogos. E, tipo... Tu olhar o Reddit e ver 15 mil posts falando sobre ele. Vindo de, literalmente, todos os jogos que você pode imaginar. Pra mim, é uma parada que falou muito alto, tá ligado? Então, tipo... A série A é um exemplo disso. Eu não vou fazer essa série, a não ser que seja pra fazer o melhor dela. Assim como a série do Minecraft, assim como todas as séries. O Brick jogou fua abusada. Ainda vai matar o Jax. Ó. Uou. Mas Craves é good, que isso. Então, tipo... Qual é a parada do canal? Eu fico muito desanimado com o canal, se for pra fazer um conteúdo qualquer, sacou? Justo. Eu odeio isso. É uma parada que mais me deixa tiltado. É isso aí mesmo, né, Cardial. É foda, mano. É full pesado. Mas... Foda. Pega a tapa? Pega. Tem três balinhas, cara. Então... Estão apagando o que eu falo, e isso? Uhum. Isso. Foda. Raaah! Ah! Ah! Quase que eu peguei ali no meio do dash! Eu também achei em puta merda! Tóin! Tá, você misturou. E agora? Você vai fazer o quê? What now? What now? É. É a grande frase. What now? O que você quer fazer agora? Me diga. Deixa eu ver. Olha o medo. Olha o medo. Olha o medo. Esse menino é teu, parceiro. Eu queria saber onde é que tá essa medalha. Olha isso. O cara pôr que anda. Hum, não peguei. É emocionante. É, aí eu emocionei pra caralho. Ué, deixa eu vir. Me vem. Vem em mim. Por que que essa skin do Blitz é ruim de jogar, cara? Tem que errar. Toma a maneira. Calma. Eu adoro essa skin. Eu gosto da skin escura, na real. Hum, achei que ele fosse paciente ali. Tá, tá em promo. Eu tenho. Eu comprei as duas. Que porra foi essa? Ah, ele tá tomando dano. Ele tá tomando 3 hits, tá ligado? Foda-se. Eu disse que você bote pressão pra gente poder ir neles. Eu não quero deixar ele cheirar de novo. Não, não, não. Eu tenho isso. Vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, ela me burstou. Filha da puta. Foi mal. Mais um outro. Ah, boa. Deu bom, trocou. Tudo bem. Desculpa, Scarleto, mas sentinela vermelha é tipo bater na cara de vagabundo, tá ligado? É questão de honra. Não, relaxa. É aquele dolo que você tira a louva branca. É aquele dolo que você tira a louva branca, tá ligado? É verdade, eu já tô com itens de ward. Eu tava tentando ver isso. Eu tava esperando sentinela vermelha também. Achei que isso ia falar. Achei pra alguém reparar. Então, eu tenho sério problema, Scarleto, que eu sempre esqueço de trocar o trinket. O Zero tá super certo em mandar outro cara. É tipo, o meu maior problema de suporte é esquecer de trocar esse trinket. Mano, o jogo vai acabar na mid lane pra gente. Vai ser muito bom. Cara, o nosso Yasuo tá afidado. O nosso Graves tá forte. Você tá forte. Para de me ligar. Caralho, vivo. Você já deu o seu recado. Me deixa em paz. Caralho, com vontade de flechar. Vou guardar aqui. Tu gosta de salvar, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Alcançado, alcançado. Caralho. Sai comigo. Tira essa loja aqui. Lá, lá daqui, lá daqui. Trolei ele. Fiquei no meio do campo. Que boa. Quatro segundos. Ele não pode tomar, não. Olha aqui, ele aqui. Tem o... Vai nele. Tem TP, cuidado. Tá, velho. Vai, off the shock. Troca! Ah! Caralho, velho. Lego não para de vir no bot. Sim. Leva a torre. Riggs, leva a torre. Leva a torre. Leva a torre. Isso, leva a torre. Só vai. Paga o boom do F caindo no bot. Leva a porra da torre. Vai tomar no f... Esqueci que o aftershock tem co-down. É, eu tô ligado. Pelo menos na first. Ah, não. É, foda-se o T1. Eles já levaram o T1 na top. O mid está caindo também. Agora, eu falei. Esse jogo está bom para nós para caralho. Nossa. Eu só queria que o filha da puta não quisesse vir aqui, né? A porra do Temer fica vindo aqui. Parece até que a gente é caminhoneiro, porra. Olha, olha, olha. Que louco. Deixa eu procurar os três. Ou não. Ou não. Eu vou mid lá, hein. Vou mid lá brincar. Vamos. Eu quero... Eu gosto muito de aranha. Você sabe, né? Sim. Todo defesa. Ok. Nossa, o time já... Ah, o seu graves. Aqui, aqui, aqui em mim. Aqui em mim. Volta. Flechou. Vamos pegar o resgatão. Eu tenho para diminuir um pouco o mal aqui, cara. Eu já diminuo, guys. Segura aí. Eu vou passar perto. A gente entra atrás deles. A gente entra atrás deles. Eu já estou indo. Oi. Alô. Temer. Temer. Estamos chegando. Toma o ignite para ser um curado. Ah, palhaço. Vou pegar olaus. Vai ficar dando morte para o altar, cara. A gente levantou aqui. Tô 10 low, acho que eu chego Nossa senhora, solada Vamos, vai Tá, tá full na Disney Vai, vai, vai Ah, ela voltou Filha da puta Foi certinho, mano Passei Ah, eu vou chegar, eu vou chegar Tem mais um Ah, bloquei Eu tenho um card de ouro, hein Tô quase com dois, peraí Vou dar atrio muito aqui pra nós Opa, tem um arrede aqui Ah, negócio de caster, né Essa vida aí Ah, vai, vai ele Não, não, calma Eu tenho o ult Sai Ele dá um Seu otário Vambora Ah, você só precisa dela? Toma um glitchzinho, então Espera aí Ele tá aqui Nossa Não, eu fui embora Eu fui embora Tudo bem, tudo bem Eles tão puxando aqui, mas Tô sem Para que você tá sem mano? Cuidado Cuidado É, calma Eu tenho pro E Não, já ele Tá meio frio É, mas eu achei que eles vão embora Tá bom, você misturou E agora? What now? Vem cá Caralho Ué Me desconto Ele tem dois dash Ele tem dois dash Pô, matava silence Que porra é essa? Já passou o tempo, silence Não, eu acabei de ultar Ih, Ih, Ih E lag Pegou, hein Uta, viado Você vai embora sim, tá? Puta aí Boa Não, não matou, velho Demorou Ah, a gente mata Vem, 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 vem cá Eu não consigo Tem nem humano Não tem nada Ah Foda-se Ele vai embora Vamos ajudar o Grease lá no drag Dá pra bate O que ele já fez? Tá, eu tenho um Rona Leva a torre, leva a torre, leva a torre Deixa o God's fault Vou deixar Já dá e eu não dou um tapinha Vou dar um B aqui do seu lado, tá? Vou só não passar o Ivo aqui Vou voltar Ok Já foi embora Iaço Meu Deus do céu, iaço Esse iaço é meio batata mesmo Não, ele é full batata Ele é muito É um iaço Vamos lá Escaleta, eu estou fazendo uma convergência de Zeck Só para você, viu? Acho bom você ficar feliz com isso Obrigado Se você não ficar feliz com isso Vai tomando seu cu também Então foda-se Só isso que eu tenho a dizer Obrigado Agora Opa Medali 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 Opa, chegou o Temer Temer volta Temer Temer, você não vai embora Temer Boa Oh, o Baron Eu queria pegar antes de ser o Baron Tudo bem Temer Eu tenho um rastro Não é? Vamos ver Eu estou indo aí Tem E aí, Rackham Eu estou descendo aí Graves está atrás de você Eu estou descendo atrás dele Continua puxando Um, o Baron Tu mata Toim 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 Boa Caralho, eu não peguei assim E eu quero ficar fazendo joguinho, de ah não, vamos procurando aqui e vou fingir que não estou sem ninguém. Sem ninguém não pode. 21 anos de curso. Estou dando a frente. 21 anos de curso e o negócio ficou caindo uma dessas. A torre não quer sair de mim, cara. A torre não desgruda o escaleta. Eu saio da escadaria, mano. E a torre não saiu de mim, cara. Por quê? Jax, Jax, Jax. Jax, Jax, Jax. Nossa. Achei que ele foi sentar pra achar pra cá, tá ligado? Tem que dar o prejuízo. Caralho, tô fazendo bem ruim. Não sei. Tô muito bem, cara. Dá pra gente lutar. Tá. Ele andou pro ladinho. Vem, pule em mim. Pule em mim. Pule em mim que é o que eu quero, seu merda. Eu tô tentando fazer com que você faça isso. Só vem. 5 segundos. 2 segundos. Oh, peguei o Tember. Uziu. Tember morreu. No AKP no Hakan. Um segundo. Peguei o Jax. Oi. O Jax pegou o Yasuo. Melhor dizendo. É. Vamos levar pra base dele. Ah, não tem mina. O cara tá me levando. Você tem onde? Não, né? Eu vou segurar aqui, ó. Não, mano. O Graves foi mid? Foi bot, quer dizer? Eu vou lá com ele, pule. Olha, tem um ursinho no mato. Matei o ursinho. Caralho, eu acertei um ursinho carinhoso, velho. Eu tô me sentindo muito mal. Por que você não bate no ursinho carinhoso? Ah, eu vou ver o grão. Aí você morreu, Graves. Valeu o favor. Absolutamente nada que eu faço. Não vou, cara. Eu tenho, acho que o Infinity Head já tem. Eu tenho o Zeek. Ah, você não vai pegar o Head, né? Eu? Pegar o Head não. Jamais. Gostaria. Você não vai pegar o Head, né? Logo, tu? O Chibers vai lembrar disso não, Herai? Por favor, mano. Mano, o Batcher vai ser levado. A gente pode fazer esse barão aqui, ó. É, velho. Tá no bote. Vamos agora, vamos agora, vamos agora. Nossa Senhora, né? Volta, 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 volta. Volta e faz o Boron. Vai. Caralho, velho. Para de ir pra cima, velho. Os caras são retardos. Vai Baro, vai Baro, vem Baro, vem Baro. Vem Baro, vem Baro, vem Baro. Tem um jackson na mídia, o da f... Ué? Por que tu lutou, velho? Eu apertei pro canrado. Parece que eu tô tomando dano, só sai. A gente vai apanhar aqui. Não, nego não vem, nego não vem. Pegaram a f... do negócio, f... Vem lutar v... Vem lutar v... Vem lutar v... Peguei. Tira. Por que faz curva, mano? Vai no temer. Não vou, não. Tocam cá na torre. Não, ele era negativo. Faz o drag. Faz o drag, faz o drag. Faz o drag, faz o drag. Esses caras não rotacionam, mano. Não, eu acho que ele é... Straight-forward, tá ligado? Ele é unhado. O maluco, ele não conhece... Outra direção, tá ligado? O maluco, ele não conhece... Outra direção, tá ligado? Não, se não, pra cima. Não é pra cima, ele fica muito pra cima. É tipo, pra cima do cara. Sim, tá ligado. Deixa eu pegar a porra dos stacks, seu viado. Não, obrigado. Te dá ouro, sabia? Sua senhora. Pega a NB Bot, vambora. Pega ele na transição aqui. Tô esperando ele andar. Caralho, mentira. Aquele celular é um box só. Cozado? Muito rápido, velho. Pelo menos o hook foi bonito. Acho que aqui já deu, hein? Caralho! 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 Cara, sabe uma coisa que eu fico chateado da undança de runa? Eu não tenho mais a minha runa de ouro infinito, aquela runa é sensacional. Porra mano, tu acelerava muito a vida do esporte zero. Caralho, o Yasuo é muito ruim, velho. Meu Deus, Yasuo, ele é uma batata. Não, ele não sabe dar de volta a taquique, tá ligado? Ele é muito danso. Sim. Ele é um mongoloide. Bota pra puxar ai, vamo na direção do Baron lá. A gente puxa essa mid na real. Cara, deixa puxar, bota e a gente vai Baron. O Yasuo matou na mid. Então vai Baron. Tô no jungle. Bora. Ué. Puta. Eu? Ah. Eu deixei morrer só. Eu vou morrer só no hakiku. Ah, eu vou morrer, bota. Ah, eu não sou. Eu vou morrer, bota. Ele seca pro teจ. Termina o TP. Ahi. Abusado, carai. Vai e tente aqui? Pega no TP um pedaço de bosta. Matei. Nossa senhora. Tu matou, eu não peguei a xixi, filha da puta. Só finaliza o jogo. Vou botar os minions da bot junto com a gente. Da buff. Não deu tempo de eu dar o E nele, tá bom? Tais, GG. Não deu tempo de eu dar o E nele, tá bom? Tais, GG. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.